Começando mais o Cerveja Lenta News, edição de número 242. Eu sou Arundo Neto e vou trazer para vocês a notícia do site www.noticiasdahora.com.br. Consumo da cerveja no Acre impulsiona oferta de emprego no setor e número mais que dobra em um ano, mostra um estudo. Informações extraídas do Anuário da Cerveja, divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, mostram que o Acre mais que dobrou o estoque de emprego no setor cervejeiro. Saiu de 11 empregos em 2022 para 23 no ano seguinte. A variação anual fechou em 100,9%. Na sequência dos estados com estoque de emprego, aparece o Mato Grosso do Sul, com 47%, Paraíba, 19% e o Espírito Santo com 14% de crescimento no estoque de empregos. Os maiores resultados negativos foram o de Tocantins com 26%, Rorama com 20%, Distrito Federal 17% e Paraíba e Mato Grosso com 11% de redução em seus estoques de empregos no setor cervejeiro. O destaque positivo foi para Minas Gerais, que gerou mais de 170 empregos e atingiu mais de 10% do total. E o Paraná, com mais de 60 novos empregos, fechando com 5,6% do total de empregos do setor cervejeiro no país. Já São Paulo extinguiu mais de 500 empregos no setor, mas ainda lidera com 34% do total nacional. Outro estado que perdeu posse de trabalho foi Goiás, com menos 150. Cerveja lenta. Passeando pelo mundo através de um gole de cerveja? Peço que se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like e comentem. O nosso muito obrigado e até mais!